Um grave acidente foi registrado na BR-158 envolvendo um carro de passeio e um caminhão. O acidente aconteceu entre as cidades de Vale dos Sonhos e Indianópolis. Com a gravidade, os dois veículos acabaram pegando fogo. As quatro vítimas fatais foram reconhecidas. Renato Pereira era morador de Barra do Garça e trafegava pela BR com o seu caminhão. Já as outras três pessoas são da mesma família, sendo Oudemar Giacomoli e a sua esposa Neuza Carbone. E também a sobrinha do casal, Maria Eduarda Carbone, que cursava Medicina Veterinária em Barra do Garças. Chegamos aqui no local, já havia dois veículos queimados. Tem um veículo que eu não consigo identificar ele e um caminhão ainda. E ao chegar no local, havia um incêndio na lateral da pista dos dois lados. Combatemos ele para não causar um incêndio florestal. E retornamos aqui para o local, para aguardar a perícia oficial, para a gente poder estar retirando os corpos que se encontram carbonizados no veículo.